A Ribeirinha Não casei na minha terra, fui casar Em terra alheia, não casei Na minha terra, fui casar Em terra alheia Fui casar em terra alheia, podendo Casar na minha, puso fé Mulhei a meia e ao passar A Ribeirinha Por lá deitar a dormir e ao pé dar Água que corre e uma voz Me respondeu, quem tem amores não dorme Quem tem amores não dorme, quem os não Tem a dormir, quem os tem Ao longe chora, quem os tem Ao pé padece Ao passar a Ribeirinha puso o pé Mulhei a meia e ao passar A Ribeirinha puso o pé Mulhei a meia Não casei na minha terra, fui casar Em terra alheia, não casei Na minha terra, fui casar Em terra alheia Fui casar em terra alheia, podendo Casar na minha, puso o pé Mulhei a meia e ao passar A Ribeirinha Mulhei a meia e ao passar A Ribeirinha puso o pé Mulhei a meia e ao passar A Ribeirinha puso o pé